Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da UERJ do ano de 2024. Estamos na discursiva de Física e essa é a questão número 5 que diz o seguinte. Uma banheira termicamente isolada deve funcionar como um calorímetro ideal, mantendo a temperatura desejável o maior tempo possível. Considere uma banheira vazia com uma capacidade térmica de 4 química 10⁵ calorias por grau Celsius em um ambiente de temperatura de 25 graus. Essa banheira adiciona-se água. Essa massa de água é de 5 química 10⁵ gramas. A banca foi boazinha, poderia ter te pedido uma conversão em litros muito comum nesse tipo de questão. Só para constar, um litro corresponde em água a um quilograma de água. Legal? Só para você fazer a conta. Então, só para constar aqui, 5 vezes 10² vezes 10³. Temos 500 litros de água ali, caso você queira saber. E é bom que saiba, porque poderia ter sido pedido nessa questão e é muito comum. Com temperatura de 52 graus Celsius. Admitindo que não há perda de calor, após a adição da massa de água, há temperatura de equilíbrio térmico entre esse sistema aí. Bem, sei que você, dessa altura do campeonato, sabe de quais as fórmulas de calor sensível e calor latente. Qual você vai usar? Vai usar o calor sensível, porque você está tendo mudança de temperatura aí. Então, você tem como se fossem dois sistemas. Um que eu deixei em azul aqui. Então, você vai colocar o calor 1, mais o calor 2, vão ser igualados a zero, porque você está no sistema fechado. Então, o calor que uma parte do sistema recebe tem que ser ao calor cedido por outra parte do sistema. Você também pode pensar dessa forma. Eu acho assim mais interessante, porque fica mais fácil de fazer a conta. Ainda mais se tivesse uma terceira coisa colocada aí. Aí fica menos difícil de você se perder, combinado? Então, o calor 1, você tem a capacidade térmica. Então, MC, o Czão, que é isso aqui. Então, você vai ter 4 vezes 10⁵ de capacidade térmica, multiplicado pela variação de temperatura, que é uma temperatura final, que eu não sei quanto é que é, por enquanto, partindo de uma temperatura de 25 graus Celsius. Já o meu sistema 2, que é a água, mais M, a massa de água, C, que é o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Vai chegar uma temperatura final partindo de uma temperatura de 52 graus Celsius. Então, tudo isso vai ser igual a zero, o resto é conta. E é uma conta que me deixa feliz. Logo, para começo de conversa, se você colocar isso aqui em evidência, imagina que eu coloquei 10⁵ em evidência e dividi os dois lados por 10⁵, então, eu simplesmente posso cortar isso. Concordam comigo? E o resto, vamos fazer com calma aqui, porque tem parênteses, então, a gente tem que fazer a distributiva. Então, 4θ menos 4 vezes 25, isso dá 100. Do lado de cá, eu vou ter 5θ. Cuidado, porque é distributiva, vamos lembrar isso direitinho. Então, se fosse 50, daria 250. 2, 260. Isso é igual a zero. Já não vou mais me preocupar com as cores. 4 mais 5, 9. 260 e 100, 300. Passando para lá, positivo. Bonitinho, número divisível por 9. 36 por 9 dá 4. Então, você vai chegar a 40 graus Celsius aí. Para mim, essa banheira está um pouquinho mais quente do que eu gostaria. Eu prefiro um pouquinho só acima da temperatura corporal, mas vai ficar agradável, vai ser um banho da melhor qualidade. É isso. Lembrando sempre... Ah, tá. Não esquece a unidade não, hein? Pelo amor de Deus. Esquecer a unidade, depois de fazer toda essa conta bonitinho, é perder ponto de bobeira. Não esqueça. Isso tudo dito. Lembrar que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí para poder fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Drive no canal com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. Co beijo, acho que você vai acompanhar. Falou. 1212. 4222. 5241.